Nos últimos anos, o movimento feminista tem ganhado grande apoio na mídia de games e filmes em geral. O mercado tem se transformado muito mais aliado a esse tipo de pensamento e cada vez mais as mulheres têm ganhado peso, relevância e visibilidade no mundo dos games. Isso é uma coisa boa, vamos dizer de passagem, porque afinal todo mundo tem que ser tratado com respeito, com igualdade. Mas chega um certo momento em que os menores detalhes acabam se transformando em polêmicas que não são justificáveis. E parece que é exatamente isso que está rolando agora no Fortnite. Olá pessoas, quem fala com vocês é o Lion e hoje eu estou aqui com o Mr. White. E aí galera, beleza? A gente vai debater um pouco sobre a polêmica que rolou agora na última atualização que chegou ontem da nova temporada do Fortnite, que é a sexta temporada. É uma polêmica que envolve uma nova skin em um novo personagem que acabou entrando no passe de batalha e a gente vai explicar direitinho para vocês a nossa opinião sobre isso e explicar o que a galera está falando, os acontecimentos aí para vocês. Bem, com o lançamento da nova temporada do Fortnite, a gente teve um novo passe de batalha, novos skins, diversos novos itens. E dentre os novos itens a gente teve a nova skin básica, Calamity, também conhecida como a Cowgirl. Ela tem diversas maneiras de se vestir, você vai liberando várias maneiras de se vestir ao longo da temporada. E o que aconteceu foi que com o lançamento dela nos servidores gerais do Fortnite, alguns jogadores perceberam que ao fazer um emote chamado Jubilation, a personagem realizava movimentos como se os seios dela tivessem físicas. É basicamente isso, é como se os mamilos dela estivessem se mexendo de acordo com o movimento da personagem. Apesar de eu achar que isso é só um detalhe, só uma física, só tipo uma coisa a mais no jogo, a internet caiu matando. Surpreendentemente, muitas pessoas começaram a cair matando, falando que foi uma situação embaraçosa, descuidada, com falta de respeito. E isso, é claro, levou a um pronunciamento oficial da Epic Games, a desenvolvedora do Fortnite, que diz que irá corrigir isto o mais rápido possível. Ela diz que foi um acidente, foi uma situação embaraçosa e descuidada. Atualmente, a skin será desativada temporariamente, até que esse bug seja consertado. E aí fica a questão, né? Primeiramente, será que isso era um bug, ou será que isso era um detalhe que era pra estar na skin e no jogo, cara? Então, eu acho que pode ter sido um bug, já que a Epic Games se pronunciou tão prontamente, assim, pra resolver tão rápido esse problema, né? Então, provavelmente era um bug. Mas, assim, já aconteceu em outros jogos também, né? A galera aqui do canal, que é bem familiarizada com o Overwatch, pode lembrar daquele episódio com a Tracer, no início, acho que foi no começo, né? No lançamento do jogo. que fizeram aquela polêmica toda no tamanho da bunda dela e a Blizzard foi obrigada a diminuir, né? Então, cara, assim, tem coisas que estão chegando num nível muito alto de reclamação, sabe? No caso, eu considero esse bug, né? Que estão chamando de bug no Fortnite, uma coisa totalmente normal, sendo que é uma física que, naturalmente, isso acontece na vida real, por exemplo. Entende? Então, na minha opinião, isso aqui não deveria ser alvo de críticas ao Fortnite e à Epic Games por ter colocado isso, sabe? Muitas pessoas estavam comentando sobre a sexualização disso, algumas mulheres até falando de transformar a visão da imagem como se fosse um objeto. Cara, eu não consigo tirar da cabeça que o que tá mostrando-se nesse gif, o que tá acontecendo nesse gif, esse bug, entre aspas, é apenas corpo do ser humano. Quando uma mulher se movimenta dessa maneira, os seios dela vão fazer isso. Então, você tá reclamando da vida real, do seu corpo, do natural do ser humano? Assim como um homem, se ele for um pouco acima do peso e tiver umas tetinhas, vai acontecer também, tá ligado? Sim, então, isso é uma coisa natural. Eu não consigo ver isso como se fosse uma coisa que foi forçada, que alguém trabalhou em cima pra fazer isso daqui acontecer. Essa animação está tão natural e tão imperceptível que o fato das pessoas estarem reclamando disso é realmente uma situação discutível. E eu concordo que existem muitos games que realmente sexualizam demais as mulheres, mas eu creio que nesse caso específico não foi a situação. Eu creio realmente que... Eu me mantenho na sua posição, White, que isso daqui não força nenhum tipo de barra, isso não força nenhum tipo de barreira. E eu não consigo parar de pensar que isso daqui parece ser uma desculpa, um chororô. Cara, se for pra comparar o nível de balanço dos seios, a gente pode comparar o Fortnite e um jogo, por exemplo, japonês, que tem vários jogos japonês, por exemplo, que são focados em sexualização da mulher nos jogos. Um exemplo claro, por exemplo, que você falou, né, White? Você estava falando de games japoneses, é o Dead or Alive 5, cara. Que é basicamente mulheres de biquíni lutando em posições, sabe, bem sexualizadas. E a proposta é basicamente ser, né, um jogo japonês em que... A proposta é você ver mulheres se pegando. Nesse caso, eu acreditaria na crítica e aceitaria a crítica, sabe? Mas no caso do Fortnite, tá muito natural, tá até realista, sabe? Bem, mas é claro, isso é a nossa opinião. Mas qual a opinião de vocês? Por que você não deixa a sua opinião nos comentários? Vamos debater, vamos ver o que vocês estão pensando em relação a essa novidade. Esqueça também de deixar aquele like se você gostou desse debate e de se inscrever aqui na central pra mais vídeos. E, claro, clicando sempre no sininho de notificação pra não perder nenhum upload, beleza? Galera, quem falou que vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais.